Hoje vamos conversar um pouco sobre política de remuneração. É um assunto importante para os policiais, principalmente quando articulado sistematicamente pelos sindicatos, nos casos dos policiais civis e penais, e pelas associações de policiais militares, uma vez que são proibidos de sindicalizarem-se. Isso passa a fazer mais sentido quando já temos aprovadas as leis orgânicas das polícias civis e das polícias militares e dos bombeiros militares. Mas antes de falar sobre política de remuneração e os possíveis índices de reajuste desse ano, você já sabe, eu preciso chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dankas, editor do canal Segurança e Defesa, e no vídeo de hoje vou explicar, vou falar sobre a política de remuneração e o possível reajuste salarial das polícias no Brasil. Lógico, após as sanções das leis nacionais, das polícias militares, bombeiros militares e polícias civis. Por isso, vale a pena ficar até o final desse vídeo. A política de remuneração, vamos entender o que é isso. Política de remuneração, conjunto de regras, critérios, que devem orientar as práticas de remuneração da instituição policial, ditadas pelo chefe do poder executivo estadual, pelo governador de estado. Ela abrange não apenas o salário base, como é o caso aqui em São Paulo, nós temos o RTP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, e outros penduricalhos. Tem polícias que já têm subsídio, mas a política de remuneração deve abranger também outros aspectos relacionados à compensação das atividades dos policiais estaduais, dos policiais brasileiros. E o que eu preciso explicar antes de continuar esse vídeo, é a diferença entre salário e remuneração. Isso porque tem aspectos jurídicos diferentes. Salário é o valor definido em contrato de trabalho, é o valor definido quando você presta concorso e está lá, remuneração inicial. Pago pela polícia ao servidor concursado, que irá prestar os serviços de segurança pública. Já a remuneração é algo maior, engloba a totalidade do que a instituição policial paga em troca dos serviços prestados pelo policial. Além do salário, a remuneração pode incluir benefícios, alhe, periculosidade, horas extras, adicional doutor, outros adicionais, gratificações, pagamento de aulas, ou seja, um montão de penduricalho. E é importante que a polícia civil, militar, polícia penal, evidentemente, tenha a política de remuneração? Claro que é importante, pois a política de remuneração é essencial para atrair e reter talentos na instituição policial. Justamente tendo uma boa política, o policial não vai se sentir desprestigiado, não vai ficar procurando saber qual é a polícia que paga mais. E além disso, serve de importância para alinhar as práticas de compensação aos objetivos e estratégias da área de segurança pública. Conhecendo esses aspectos, os sindicatos, na minha opinião, e quem sou eu na fila do pão para ter opinião, né? Na minha opinião, os sindicatos dos policiais civis e as associações de policiais militares e bombeiros militares são refúgio adequado desses pleitos. E esse é o momento dessa articulação nacional. Claro, em cada estado, mas uma articulação nacional, tendo em vista as sanções das leis orgânicas nacionais das polícias, civil e militar, e também do bombeiro, claro, que precisam de regulamentação estadual. E eu pergunto a você, policial que me assiste, o que seu sindicato, sua associação, articulou até agora quanto à política salarial após a sanção das leis nacionais das polícias. Ela está sendo transparente contigo? Coloca nos comentários. Eu quero ler o que você pensa sobre a sua associação, sobre o seu sindicato. Se eles não falam nada disso, eu vou falar que o curso CPP, que está patrocinando esse vídeo, tem convênio com algumas associações policiais. O curso CPP tem cursos preparatórios para as carreiras policiais no formato EAD, soldado, cabo, sargento, oficial, além das carreiras da polícia civil e GCM. Se você quer estudar no CPP, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar na escola curso CPP, onde tem os cursos digitais preparatórios para as carreiras policiais, tanto de ingresso quanto de promoção interna. Então, clica no link, entre em contato lá com o pessoal e diga que assistiu a esse vídeo. Fale também da sua associação e ganhe um belo desconto na sua matrícula. Vamos voltar aqui para o nosso tema principal, que é a política de remuneração e também os possíveis índices de aumento salarial. O que a gente pode esperar de aumento salarial? Alguns governadores disseram planejar um aumento acima da inflação ao longo dos 4 anos de mandato. Contudo, muitos estão ainda em silêncio quanto essa política de remuneração ou um possível aumento salarial. Mas uma coisa é certa, a Constituição Federal tem mandamento para a revisão geral anual. E diz o seguinte, a remuneração dos servidores públicos, inclui-se aí policiais, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso. Como a gente trata de policiais, a iniciativa para as polícias fica com o chefe do executivo, o governador de estado. E é assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Vou reforçar, sem distinção de índices. Isso quer dizer que, tanto na polícia civil, quanto na polícia penal ou na polícia militar, os índices não podem ser diferentes. Entre elas, muito mais estranho fica observar índices diferentes entre os operacionais e os delegados de polícia ou entre as praças e oficiais da polícia militar. E qual que é o índice que deve ser aplicado como RGA, revisão geral anual? Normalmente se usa o IPCA. O que é IPCA? É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado. De janeiro de 2024, esse índice desacelerou em relação agora a dezembro. A inflação acumulada no início de 2024 está na ordem de 4,51%. Pelo menos, pelo menos, o RGA dos policiais, que é a revisão geral anual, deve ficar em 4,5%. Esse é o mandamento da nossa Constituição. Mas não há nenhum problema caso algum chefe do Executivo, caso algum governador, proponha um índice maior. Ele precisa apenas observar se o índice fiscal permite esse aumento sem afetar as metas financeiras do Estado. Calma lá que eu explico de um jeito bem simples para você que é policial entender qual que é o limite de aumento do governador. O limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo, onde se encontra os policiais estaduais, aqui no Brasil, é de 49% da RCL. RCL, você vai ouvir falar muito no meio fiscal, é a receita corrente líquida, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Esse limite tem como objetivo garantir a sustentabilidade das contas públicas estaduais e, assim, evitar que o governo gaste mais do que arrecada com o seu pessoal. O descumprimento do limite de 49% pode levar a diversas sanções, claro, cada caso é um caso, mas a gente pode falar assim, por exemplo, impedimento de contratar novos servidores por concurso público, de comissioná-los, suspensão de pagamento ou parte do pagamento do pessoal, bloqueio de transferência de recursos federais, entre outros pontos importantes. Mas antes de qualquer índice, precisa de lei para tratar e a lei é de iniciativa do governador de estado, votada na Assembleia Legislativa e sancionada de volta com o governador. Pelo menos, esse é o trâmite legal. E a pergunta que você deve estar pensando em me fazer é, a Assembleia pode alterar o índice proposto pelo governador? Eu vou dizer assim de pronto. Sim, pode. A Assembleia Legislativa de cada estado ou o órgão legislativo equivalente pode alterar o índice de aumento proposto pelo governador. Não há problema quanto a isso. Durante o processo legislativo são criados, elaborados e executados vários debates sobre o projeto de lei a ser modificado, emendado, pode ser também ajustado pelos parlamentares. Isso inclui a possibilidade, como eu disse, de ajustar os valores de aumento de despesa proposto pelo Executivo. Mas tem um limite. É importante ressaltar que essa prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites constitucionais, observando a RCL. Além disso, o processo de negociação e deliberação entre os chefes, entre os poderes executivo e legislativo é fundamental para alcançar um consenso e garantir a viabilidade das políticas públicas em outras áreas. Não somente na sua área, na área de segurança pública, mas a política pública de saúde, de educação, de arrecadação fiscal, tem várias políticas públicas. Então, existe sempre o debate no legislativo acerca de que a polícia precisa ganhar mais, mas existe um limite, que você já sabe que é 49% da RCL. Então, esses cálculos são bem ajustados. Muitas vezes, são debates retóricos dos nossos parlamentares. Portanto, para você entender melhor, a Assembleia Legislativa do seu Estado pode sim alterar o índice de aumento proposto pelo governador. Não há problema quanto a isso. Desde que respeite os trâmites do processo legislativo e as regras estabelecidas na Constituição e nas normas vigentes, principalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dito tudo isso, dito tudo isso, qual que deve ser o índice de reajuste? Eu já falei, no mínimo, 4,51%, podendo ser mais para as carreiras policiais. Não dar aumento, não fazer esse reajuste, não realizar esse reajuste, nós temos aí um caso em que os policiais, os servidores vão ficar muito, muito chateados. Agora, é a sua vez de participar dessa discussão aqui no canal Segurança e Defesa. Coloca nos comentários desse vídeo o índice de aumento que o governador deve dar à sua polícia. Não esqueça de mencionar qual é o estado que você está e qual é a sua polícia. se é a polícia penal, se é a polícia civil, polícia científica ou polícia militar. Claro, não esqueci também dos bombeiros. Coloca nos comentários, eu quero ler e a comunidade vai conversar bastante. Meu trabalho é esse aqui no YouTube, levar informação técnica aos agentes de segurança e entusiastas do canal. Vou pedir você apoiar meu trabalho, então, tornando-se membro do canal. Aqui no centro eu vou deixar o botão de inscrição no canal, não é inscrito, clica no botão se inscreva, ativa o sininho e ao lado vou deixar dois vídeos. Um deles deve fazer sentido para você. Então, clica, isso já nos ajuda pra caramba aqui no YouTube. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!